Eu consegui testar a DR, e a gente testou tudo, tá? O dano dela, a tankosidade, e até colocamos ela pra passar o piso 12, pra finalmente chegar à conclusão se ela realmente tá tão ruim quanto o pessoal fala. Lembrando que isso foi feito em um live, tá? Então não esquece de ativar o sininho pra você não perder a próxima. E bom, eu sou o Camus, e fiquem com o vídeo. Vambora, essa aqui... Então, gente, essa aqui é a DR do Fressari, entrei na conta dele, obrigado, inclusive, não sei se ele tá ouvindo já, mas... Enfim, obrigado de verdade, porque é ele que tá possibilitando aqui a gente poder testar em primeira mão aqui essa mulher. Eu quero testar, tipo... Eu queria testar, tipo, o desempenho dela como uma carryzona mesmo. Ouvi dizer que ela é tier S pra ficar no burro de chá, é verdade, né? É muita sacanagem, né, gente? Não é muita sacanagem? O personagem tão da hora desse ser tão injustiçado, mano. A interrupção dela e tankar o dano dos personagens parece ser bom pro escaramuxo. Cara, é assim, é aquele negócio. A DR parece muito boa no papel pra alguns carries no geral. No entanto, entre usar a DR e usar qualquer escudo do jogo, é muito melhor usar qualquer escudo do jogo. Porque, tipo, o problema dela é que em toda role que ela se propõe a cumprir, se propõe a funcionar, tem uma opção melhor. E não é, tipo, uma opção melhor, é várias, várias, várias. Tipo, pô, mano, ela como shielder, né, como shielder não, como suporte, né, tanque mesmo, pra reduzir o dano da rapaziada. Entre colocar ela na comp e colocar um Zhongli, tá só, mano, Zhongli 100%. Dá pra colocar um Toma. O Toma vai ser mais competente. Isso que é complicado, entendeu? Então, olha só, gente, a gente tem um desafio ali já, ó, se liga. Eu vi muita gente tendo um sucesso com essa comp aqui, né, que é a comp de hypercarry, entre muitas aspas. Seria a compzinha ideal, né, pra você aproveitar e bufar o máximo de dano dela. Isso é um monte de suporte roubado um em cima do outro, né, tem que dar certo. Se rolar, se a gente matar, tá suave, tá ligado? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Tô, 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 tô. Ah, 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 30 mil por hit, é isso que eu tô vendo? Bora ver os status dela. Olha só, é uma build bem, 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 bem forte, pra eu parar pra ver, né, é assim, ela tá com a arma dela, tá de bruxa, então assim, olha só, ó, é, você viu que se pular a ult dela, para, para, mano, isso eu achei ridículo, muito feio, mano. E se liga, ó, o ponto que eu queria falar pra vocês, é o seguinte, essa dérria está com 110 de recarga de energia, correto? Corretíssimo. Vamos lá, bora lá, bora lá, ó, vamos começar aqui, devagar aqui, fazendo análise geral da personagem aqui, pra ver por que que ela tá, não tá bagaçando, né, por que que ela, talvez, não seja o ideal de se ter e tal, né, ó, se liga, se liga, se liga. Vamos tentar recuperar a ult da dérria só com a dérria? Vamos ficar aqui em campo, irritando, ó, girar umas partículas e tal, belê, dá mais um ezinho aqui. Tipo assim, ela, como o único personagem Pyro da equipe, velho, sem recarga, ela não vai ter ult nunca, mano, nunca, nunca. Mais um ezinho, vamos lá. Mais um ezinho pra nós. Pei, ó, como o dano dela é avassalador, gente, se liga, beleza, não, a gente conseguiu a ult agora, conseguimos a ult agora, depois de dois vezes. Mas a gente tem que levar em conta que a gente recebeu energia a mais, porque a gente matou os bichos, né. Ou seja, em situação de single target, ela não vai ter ult nunca, vai ter que dar 4E pra poder fazer ter ult, tá ligado? Se você tem que mirar em recarga de energia pra fazer ela funcionar, pra fazer ela rodar, você perde dano, né, porque os status que você poderia tá, né, os rolls que poderiam ser pra dano, de fato, você tá usando pra ter recarga. Exatamente, já tem esse fator dela não funcionar bem com o Chiquinho, nem com a Elan. Então, se você quer usar ela como uma carry pra ficar em campo, as suas opções são muito limitadas. Tomara que ele não fique in-vie no meio do combo, né, tomara. Torcer pra isso não acontecer. Ele ficou invisível. Quer ver? Olha o seu cano nada. Família, cadê ele? Tá, esse não é um bom boss pra gente testar, não é um bom boss. Calma, se ela funcionasse com o Elan e o Chiquinho, ia ser melhor? Ia ser incrível. Quer dizer, ela não tem um dano base tão alto, né, mas aí, tipo, a Elan e o Chiquinho iam cobrir a parte que ela não dá dano, né. Aí quem dá dano é eles. Então, gente, aí a gente entra nesse outro ponto, né, dela, por exemplo, sinergizar muito bem com alguma peça no futuro. Mas aí, vocês não concordam que é muito golpe baixo dos caras, véi? Não é muito golpe baixo, mano. Eles lançar um buraco todo zoado, pra depois colocar no mochileiro, pra gente nunca mais pegar. E aí sim ela fica viável. Ah, não, aí tá tirando, pô. Se fizerem... Nossa, se fizerem isso, eu fico maluco. Eu prefiro que ela fique ruim mesmo, mano. Quer estudar a boneca? Achei um lixo. Eita, Lele. Vambora, ó. A gente vai fazer a prova agora, hein. Agora é a prova real. Se liga, se liga, se liga. O Bennett, pra Dérria, é, tipo, essencial, mano. Se você for usar ela como um carryzão mesmo, saca? Porque eu mostrei pra vocês o quão difícil é gerar partícula pra ela. Então, ó, o Bennett você, ó, gera partícula. E aí você afunila pra Dérria. Fica bem mais fácil de pegar o ult, entendeu? Beleza. Ó, ó, redução de... Interrupção. O Bennett nem tomou um couro, velho. Dale, dale. Muito roubado. Aí agora, ó. Eu coloco de novo. E vamos. Ah, eu saí da... Eu saí da ult do Bennett, cara. Ai, que triste. Tá, calma. De novo, de novo. Ó, mas vocês viram, ó. Tirei metade da vida do bicho, pô. Ha, ha, ha. Pela maneira que ela foi feita, parece que na maior parte do tempo ela vai estar fora de campo, né. E aí, quando você ulta e finalmente pode ficar em campo pra poder pegar as partículas do E dela, ela desativa o próprio E. Ah, é muito feio. É muito feio, pô. Beleza. Agora vai. Não me tira da ult da Mona, cara. Da ult da Mona, não. Do Bennett, perdão. Ó, 26, 25, 26, 22, ó. Aí, olha. Roubada, hein. Roubada. É tenso você manter um personagem assim, mano. Não tem como usar ela como Carrie desse jeito, sabe? De maneira tão inconsistente. Ah, o Bennett tem seis famílias. Esqueci de... Olha. Salvamos o boneco, pô. Aí, ó. Agora vai, ó. Tá explicado. É só ter o Bennett C6 que você bate áspero. Ei, cara. É, então. Tem que colocar favônios em todo o resto do time ou, pior, colocar favônios nela. Eu vi muito credor de conteúdo falando que, tipo, seria super legal você colocar uma arma de recarga nela ou usar relógio de recarga mesmo. É o jeito. Pra você manter ela consistente em campo. Vai perder dano pra cacete? Vai perder dano pra cacete. Mas vai ficar mais consistente. É, mano. A conta é sua? Não. É do Fressari que tá aí no chat. Obrigado, Fressari, por ter emprestado, mano. Tá sendo bem divertido, no mínimo. Acho que vale a pena pegar uma da derria, não? Tem toda a derria aqui com a sementinha de dendro. Fazer uma derria burgeon? Cara, dá pra usar. Mas a gente cai de novo naquele ponto que eu comentei mais cedo. É 2.5 segundos, né? 2.5 segundos a aplicação do E dela. Aí, a gente pega um personagem T4, que foi dito como um dos piores do jogo, e vê aqui que a aplicação dele é de incríveis 1 em 1 segundo. Então, tipo assim, um T4 só amassa a derria nesse quesito. Tem como fazer funcionar? Claro, claro. Mas você poderia estar dando muito mais dano com o Toma, entendeu? Lembrando, gente, essa derria aqui, vocês estão vendo o potencial de uma derria com a arma dela, com o 7 roubado, né? 3 coroas. Ela tá bonita, tá ligado? Ela tá chave. Primeiro boneco T3 que lançaram, família, será? Oi, Camus, cheguei agora. Como tá a derria, deprimente. Tadinha, cara. Eu não tô falando isso por mal, sabe? Não é o que eu não gosto da personagem. Eu gosto muito, queria muito que ela fosse viável e boa, tipo, forte. Atacamos, agora até saiu com artefato. Que sacanagem, cara. Ah, inclusive é bom a gente ver também a mitigação do dano dela, né? Bora ver. Agora vai, ó. Ó, o setup. Ó, se liga no setup do pai, ó. A gente coloca o Kazuha aqui pra aplicar Cryo, ó. Aí a gente bota aqui, ó. E já era, ó. Se liga. Ó, 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 ó. O meu altinho, ó. 37. 37. 37. Ah! Ah! Mudou nada, pô. Ó, bora ver o dano que ela mitiga. Pera aqui! Ow! Calma aí! Tá preula! Nossa senhora! Ela mitigou demais, mano. É, aqui ela tomou bastante. Ah, é o proc do Falcão. Pô, mano. Eu fui beitado, mano. Por um momento eu achei que a DR era o moleque mais roubado do jogo, mano. Mas era só a Falcão procando junto. Ó, ó. O dano continua sendo, tipo, ainda toma muito dano, saca? Tá coroado. A gente deu isso pela metade do dano que o personagem que tá em campo toma. E mesmo assim, pô, você tá vendo que eu tô... Olha, olha a minha equipe. Olha o meu time. No bico do urubu, família. Não tá rolando, tá ligado? Não tá sendo o suficiente, pô. É uma personagem feita pra sustain. Mas mesmo assim, tendo ela na equipe, você vai ter que ter mais sustain ainda. Você vai ter que ter cura. Você vai ter que ter alguma outra coisa. Alguma outra fonte de você ficar vivo. Porque ela, por conta própria, não dá conta do recado. Então, ó. Se liga, se liga, família. Ó, isso aqui ninguém pensou em fazer. Se liga. A gente faz uma DR de reminiscência nostálgica. E não luta nunca. Roubada, hein? Ó, 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 ó. 15k. 35 mil, ó. 22k. Deu mais dano. Essa compa aqui deu mais dano que a compa usando só a ult. A ult, que deveria ser a maior fonte de dano dela, acabou de tomar um couro pra minha comp de BNC6. Eita. Ó. Cara, essa compa aqui tá melhor que a comp focando na ult. Vale a pena rodar na Klee? Não. Eu queria chegar na sala dos Mago Kenki e ver se ela dá conta de segurar o dano do Mago Kenki, sabe? Aquela explosão que ele causa. Aquela explosão. Se você estiver na situação errada ali, mano, você tome K. Eu queria ver se ela tanca. Olha o dano que nós tomamos normalmente. Juntar a rapaziada. Ó, a gente pode fazer isso aqui, ó, e reposicionar o E. Porque o E tem snapshot. Olha o dano que eu causei, família. Ô, foi 30 mil ali? Olha, 40 mil, mano. Ó, ó. Ah, mano, 56 mil, pô. No E dela. Como é que eu vou matar esses dois ao mesmo tempo? Meu Deus do céu. Agora é a hora, vai. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Calma. Calma, família. Sincronia total aqui, vai. Calma aí, calma aí. Uh, uh, consegui. Uh, da hora, da hora. Agora chegamos no piso 12, família. Finalmente, 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 finalmente. Acho que a Cala quer fazer monopiro. Vou fazer monopiro e a gente vai testar o quão tanque a derrida deixa a galera. Bora ver. Bora lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Tranquilo, passamos aqui. Vem, vem, vem. Coloca aqui, paizão. Ai. É, essa parte aqui vai ser... Ah, eu perdoo, eu perdoo esse time aqui nessa parte aqui, porque esse escudo aqui não vai dar pra atirar. Pera aí. Deixa eu ir. É, tá, tá. Esse time aqui eu perdoo aqui nessa parte aqui, beleza. Mas o Mago Ken aqui a gente tem que passar. Será que a gente consegue aqui passar no tempo normal ainda? Beleza. Vou até terminar o chanth. Ai. Essa rotação tá muito torta, mano. Pô, vai dar? Calma, calma, calma. Ai, não vai dar. No detalhe, hein, mano. Foi que foi... Nossa, se não fosse aquele escudo deixando o saco, hein. Que comp forte, mano. Que comp forte, comp forte. Vamos lá, vamos lá, família. Se liga, agora é a hora, tá? Nossa, pera aí, pera aí. Eu tô real animado com o que vai ter pra vir aqui. Calma. Ah, é sério que o veado foi lá pra longe, mano? Tudo bem. Ó, segurei o dano. Segurei o dano, segurei o dano. Não morri. Bota o capo aqui de volta. Vambora, vambora, vambora. Pera aí que eu tô sem o bagulho da DR. Ah, não. Ah, ele tava up, sim. Eu podia ter visto. Se eu ia dar conta do recado. Mas vocês viram que eu segurei o dano bem, mano. Porque aquele bagulho ali, mano... É... Foi um melt, sabe? Eu tava com um pyro em mim. Então, tipo, o dano cryo do bicho ia aumentar. Ia ser muito alto. Eu dei conta de segurar o dano. Se liga, se liga. Família! Família! Ah, moleque! Meu Ito, mano, já comeu esse maguken aqui? Não, cala a boca, pô. Fica quieto aí, mano. Deixa eu vender o boneco aqui pros caras. Nossa, muito bom. Muito bom, muito bom. De primeira! Que isso, mano. Tá tancando? Tá tancando. Em tese é o que ela deveria fazer. Vamos lá, de novo. Fé. Fé. Fé, fé, fé. Seria melhor de você estar todo mundo junto, né? Mas não rolou. Será que eu passo aqui? Não sei se eu passo aqui. Será que eu passo? Será que eu passo? Eu tenho um minuto pra passar agora. Cadê? 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 Cadê os caras, pô? Meu jogo tá morrendo, mano. Mano, olha o tempo que eu perdi, velho. Nossa, acho que eu não vou passar, velho. Acho que eu não passo. É, tem a mulher full life ali, mano. Olha isso. Que audácia, mano. Será que rola? Peraí, peraí. Talvez, hein? Bora, bora. Pelo amor de Deus. Soca, mano. Soca, mulher. Uh! Pois é, família. Com esse showcase aqui da DR, a gente consegue chegar à conclusão de que a Xiangling é muito forte. Curti, curti demais. Eu me diverti, eu me diverti. Assim, gente, é aquele negócio. A DR já tá passando. A DR já tá no time, né? Tipo, não tá passando, não? Quem já tem, tipo, personagens fortes, unidades fortes, tipo, não vejo por que não ir na DR se você gosta dela, tá ligado? Se você gosta dela, garante. Deixa ela ir já. Mas assim, ela vai bater de... complicado, assim. É um negócio assim, meio... É massagem, né? Tchau. Obrigado.